Olá a todos do canal Hot Notícias, ok? Vocês estão bem? Pessoal, é o seguinte, nesta semana colocamos aqui a separação de um casal muito famoso e eu coloquei no título, né? Eu coloquei ali uma interrogação e no vídeo uma brincadeira, né? Se vocês saberiam qual é esse casal e muita gente acertou. Foi exatamente a Maiara e o Fernando, ok? E outras pessoas acabaram errando. Mas nesse vídeo aqui trazemos um novo casal, né? Um casal que se separou, estava junto há muito tempo. Um casal de famosos, bastante famosos. Vocês conseguem acertar agora quem é esse casal? Ela é cantora. Eu já estou dando aqui uma dica para vocês. Hã? Uma super cantora e que voz. Pensa aí, já deixa o seu like também e se inscreve no canal se for novo aqui porque aqui separamos as notícias mais quentes dos famosos e reality shows. Além de ser cantora, galera... Ah, eu vou dar outra pista aqui para vocês. Vou dar. Ela é filha de uma das maiores cantoras que tivemos em nossa história da música brasileira. Gente, eu acho que agora ficou fácil, hein? Vem com o Rod que eu vou tratar para vocês aqui e resolver esse mistério. Esse casal raramente apareciam juntos em eventos, né? E também não costumavam compartilhar a sua vida nas redes sociais. Ou seja, um casal bem discreto. A confirmação dessa informação foi dita pela assessoria de imprensa dessa cantora, a revista Quem. Eles não estão mais juntos, disse o assessor. E estamos nos referindo... Resferindo... Estamos... Estamos nos referindo... Está difícil. Estamos nos referindo a Maria Rita e Davi, que estavam juntos há oito anos. E deste relacionamento tiveram a pequena Alice, né? Que tem seis anos. Vai lembrar que a cantora também é a mãe de Antônio, com 15 anos de idade. Fruto de sua relação com o cineasta Marcos Baldini. Maria Rita tem idade de 41 anos e Davi Moraes com 46. É, galera, realmente aí mais um casal, infelizmente, chegou ao fim, né? E nesse caso não era um simples namoro, era um casamento de muitos anos. Mas desde já, boa sorte aí para os dois, né? Já que não podem mais ficar juntos, sei lá, se houver uma volta, ok. Caso não, que cada um encontre uma pessoa aí bem bacana para a sua vida. E vocês comentem aqui, acertaram esse casal misterioso? Fala para o Hot.